O ex-candidato presidencial indígena Iaco Pérez apresentou nesta quarta-feira à Procuradoria-Geral do Estado uma denúncia para que o presidente do Equador, Guilhermo Lasso, seja investigado por causa das informações reveladas nos Pandora Papers. O pedido exige que o Serviço de Rendas Internas investigue as movimentações financeiras de Lasso desde 2013, quando ele era candidato presidencial pela primeira vez, e não desde 2017, quando a lei foi reformada por referendo. Para Pérez, a Procuradoria-Geral deveria iniciar procedimentos preliminares para obter todo tipo de documentação para tornar o caso transparente em nível internacional e solicitar o apoio da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Desde que o escândalo veio à tona, Lasso confirmou que já foi proprietário de bens no exterior, mas que se livrou deles quando a lei foi alterada. Legenda Adriana Zanotto